Em todas as páginas desse livro, o que sempre nos interessou foi a realização, em nós mesmos, e por consequente em nossas vidas, de uma revolução total fora da estrutura social ora existente. A sociedade, como atualmente está constituída, é uma coisa horripilante, com suas intermináveis guerras de agressão. Não importa se agressão defensiva ou ofensiva. Necessitamos de uma coisa totalmente nova, de uma revolução, uma mutação na própria psique. O velho cérebro, nenhuma possibilidade tem de resolver o problema humano das relações. O velho cérebro é asiático, europeu, americano ou africano. E assim interrogamos a nós mesmos, se é possível operar-se numa mutação nas próprias células cerebrais. Investiguemos também agora, que chegamos a compreender-nos melhor, se é possível a um ente humano que vive sua vida normal de cada dia, nesse mundo brutal, violento e cruel. Um mundo que se está tornando cada vez mais eficiente e cada vez mais cruel. Se é possível a esse ente humano promover uma revolução, não só em suas relações externas, mas também em toda a esfera do seu pensar, sentir, agir e reagir. Todos os dias vemos ou lemos coisas aterradoras que estão acontecendo no mundo, como resultado da violência no homem existente. Pode dizer, eu nada posso fazer a esse respeito. Ou então, como posso influir no mundo? Eu acho que você pode influir no mundo de uma maneira admirável, se em você mesmo não é violento. Se viver realmente, em cada dia, uma vida pacífica, uma vida sem competição, sem ambição, sem inveja, uma vida não causadora de inimizade. Pequenas chamas podem tornar-se em incêndio. Reduzimos o mundo ao seu atual estado de caos com nossa atividade egocêntrica, nossos preconceitos, nosso nacionalismo. E quando dizemos que nada podemos fazer a tal respeito, estamos aceitando como inevitável a desordem em nós mesmos existente. Partimos o mundo em fragmentos e se nós mesmos estamos partidos, fragmentados, nossa relação com o mundo será também fragmentária. Mas se quando agimos, agimos totalmente, então a nossa relação com o mundo passa por uma enorme revolução. Afinal de contas, todo movimento que vale o esforço, toda ação de profunda significação, tem de começar em cada um de nós. Eu tenho de mudar primeiro. Tenho de ver qual é a natureza e a estrutura de minha relação com o mundo. E no próprio ato de ver, está o fazer. Como ente humano que vive nesse mundo, devo criar uma coisa diferente, e essa coisa, a meu ver, é a mente religiosa. A mente religiosa difere completamente da mente que crê na religião. Não pode ser religioso e ao mesmo tempo hinduísta, muçulmano, cristão ou budista. A mente religiosa nada busca, não pode fazer experiências com a verdade. A verdade não é uma coisa ditada por vosso prazer ou vossa dor, ou por vosso condicionamento hinduísta, ou qualquer que seja a religião a que pertence. A mente religiosa é um estado de espírito em que não há medo e não há crença de espécie alguma, porém, tão só o que é, o que realmente é. Na mente religiosa, aquele estado de silêncio que já examinamos, que não é produzido pelo pensamento, mas é oriundo do percebimento, ou seja, da meditação com completa ausência do meditador. Nesse silêncio, há um estado de energia isento de conflito. Energia e ação, energia é ação e movimento. Toda ação é movimento e toda ação é energia. Todo desejo é energia. Todo sentimento é energia. Todo pensamento é energia. Todo viver é energia. Toda vida é energia. Se se deixa essa energia fluir, sem nenhuma contradição, nenhum atrito, nenhum conflito, ela é então ilimitada, infinita. Quando não há atrito, não há limites à energia. O atrito é que dá limites à energia. Assim percebido isso, por que é que o ente humano sempre introduz o atrito na energia? Por que cria atrito nesse movimento a que chamamos vida? A energia pura? A energia ilimitada? É para ele apenas uma ideia? Não tem realidade? Necessitamos de energia não só para promovermos a revolução total em nós mesmos, mas também para podermos investigar, olhar e atuar. Enquanto houver atrito de qualquer natureza, em qualquer de nossas relações, seja entre marido e mulher, seja entre um homem e outro, entre uma e outra comunidade, ou uma e outra nação, ou uma ideologia e outra, Se há qualquer atrito, interior ou exterior, em qualquer forma, por mais sutil que seja, há desperdício de energia. Enquanto houver um intervalo de tempo entre o observador e a coisa observada, esse intervalo criará atrito e desperdício de energia. Essa energia se acumula até o mais alto grau, quando o observador e a coisa observada, e nisso não há nenhum intervalo de tempo. Haverá então energia sem motivo, a qual encontrará seu próprio canal de ação, porque então o eu não existe. Necessitamos de uma enorme abundância de energia para compreender a confusão em que estamos vivendo e o sentimento, tenho de compreender, produz a vitalidade necessária para a compreensão. Mas o descobrir, o investigar, implica o tempo. E como já vimos, o gradual descondicionamento da mente não é a maneira certa de proceder. O tempo também não é o caminho certo. Quer sejamos velhos, quer jovens, é agora que o integral processo da vida pode ser levado a uma dimensão diferente. A busca do oposto, do que somos, não é, tampouco, o caminho certo e também não o é a disciplina artificial imposta por um sistema, por um instrutor, um filósofo ou um sacerdote. Tudo isso é muito infantil. Ao percebermos isso, perguntamos a nós mesmos. Será possível libertarmos-nos imediatamente desta secular e pesada carga de condicionamento, sem cairmos noutro condicionamento? Sermos livres com a mente completamente nova, sensível, viva, alerta, intensa e capaz? Eis o nosso problema. Não há outro problema, porque quando a mente se renova, é capaz de enfrentar e resolver qualquer problema. É essa a única pergunta que temos de fazer a nós mesmos. Mas nós não a fazemos. Preferimos ser ensinados. Um dos aspectos mais curiosos da estrutura de nossa psique é o queremos, todos nós, ser ensinados, por quanto somos o resultado de uma propaganda de 10 mil anos. Queremos ver o nosso modo de pensar confirmado e corroborado por outro, ao passo que fazer uma pergunta é fazê-la a nós mesmos. O que eu digo tem muito pouco valor. Você o esquecerá no mesmo instante em que fechar esse livro. Ou você se lembrará de algumas frases, as quais ficará repetindo ou comparará o que aqui leu com outros livros ou em outro livro. Não querer olhar de frente a sua própria vida. E é só ela é que importa. A sua vida, você mesmo, a sua mediocridade, a sua superficialidade, a sua brutalidade, sua violência, sua avidez, sua ambição, sua diária agonia e o infinito sofrer. É isso que tem de compreender. E ninguém, nem na terra, nem no céu, pode salvar-te, se não você mesmo. Vendo tudo o que passa em nossa vida diária, em nossas atividades cotidianas, quando escreve, quando fala, quando sai de carro ou passeia só numa floresta, pode num só alento, num só olhar, conhecer a você mesmo muito simplesmente, tal como é? Quando você se conhecer como é, compreenderá então a estrutura da luta do homem, seus embustes, suas hipocrisias, sua busca. para tanto, tem de ser sumamente honesto perante você mesmo em todo o seu ser. Quando age de acordo com os seus princípios, está sendo desonesto, porque quando age conforme o que julga ser correto, não é o que é. é uma coisa brutal. Ter ideais, se tem ideais, crenças ou princípios de qualquer espécie, não pode, de modo nenhum, te olhar diretamente. Portanto, pode ser completamente negativo se manter inteiramente tranquilo, sem pensar, sem temer, e ao mesmo tempo estar extraordinariamente, apaixonadamente vivo. Aquele estado em que a mente já não é capaz de lutar, constitui a verdadeira mente religiosa. E nesse estado mental, você pode se encontrar com essa coisa denominada verdade, ou realidade, ou bem-aventurança, ou Deus, ou beleza, ou amor. Essa coisa não pode ser chamada. Por favor, compreenda esse simples fato. Ela não pode ser chamada, não pode ser buscada, porque a sua mente é tão estúpida e limitada, suas emoções tão vulgares, sua maneira de vida tão confusa, que aquela imensidade, aquela coisa ilimitada, não pode ser chamada, a sua pequena casa, ao insignificante canto em que você vive, tão pisado e cuspido. Você não pode chamá-la. Para chamar, deve conhecê-la. E você não pode conhecê-la. No momento em que alguém, não importa quem, diz, sei, não sabe. No momento em que diz que acha, não acha. Se você diz que a experimenta, nunca a experimentou. Tudo isso são maneiras de explorar um homem, seu amigo ou inimigo. Perguntamos então a nós mesmos se é possível encontrarmos com essa coisa sem a chamarmos, sem a esperarmos, sem a buscarmos ou explorarmos. Se é possível ela acontecer, tal como a brisa fresca que entra na sala quando deixamos a janela aberta. Não pode convidar o vento a entrar, mas tem de deixar a janela aberta. O que não significa ficar no estado de espera. Essa é uma outra maneira de nos enganarmos. Não significa que devemos nos abrir para receber. Essa é uma outra forma de pensamento. Nunca perguntou a você mesmo por que aos entes humanos falta essa coisa? Eles geram filhos, satisfazem o sexo, têm ternuras, a capacidade de compartilhar as coisas num estado de companheirismo, de amizade, de camaradagem. Mas essa coisa, por que razão não a tem? Nunca te ocorreu num momento de folga, ao andar sozinho por uma rua imunda, ao viajar num ônibus, ao passar umas férias à beira-mar, ao passear numa floresta entre os pássaros, as árvores, os regatos, os animais selvagens? Nunca te ocorreu perguntar por que razão o homem que vive há milhões e milhões de anos ainda não possui essa coisa? Essa flor maravilhosa e imarcessível? Por que razão vós, um ente humano dotado de tanta capacidade, tanta inteligência, tanta sutileza, você que tanto compete, que possui uma tão maravilhosa tecnologia, que é capaz de se levar aos espaços e de descer ao fundo do mar, de inventar fantásticos cérebros eletrônicos? Por que razão não possui uma única coisa verdadeiramente importante? Não sei se alguma vez já considerou seriamente essa questão. Por que está vazio o seu coração? O que você responderia se fizesse a você mesmo essa pergunta? Qual seria a sua resposta imediata, inequívoca e sem sutilezas? Sua resposta deveria corresponder à intensidade com que fez a pergunta e ao seu sentimento de urgência. Mas você não é intenso, não sente aquela urgência e isso porque não tem energia, a energia que é paixão. Pois nenhuma verdade se pode descobrir sem paixão. Paixão impelida por uma coisa um tanto assustadora, porque se tens paixão, não sabe onde ela te levará. Assim será o medo, a razão por que não possuis a energia daquela paixão. para descobrir por você mesmo por que você tem essa falta dessa essência do amor, por que não arde em seu coração essa chama? Se examinar com muita atenção sua mente e seu coração, saberá por que não a tem. Se você é apaixonado no descobrir por que não a possui, ela te mostrará só pela negação completa, a mais alta forma da paixão torna-se existente, aquela coisa que é o amor. Como a humildade não pode cultivar o amor, a humildade vem à existência com a total cessação da presunção, e então jamais saberá o que é ser humilde. O homem que sabe o que significa ter humildade é um homem vaidoso. Do mesmo modo, quando aplica sua mente e seu coração, seus nervos, seus olhos, todo o seu ser a descobrir o caminho da vida, a ver o que realmente é e a ultrapassá-lo, a rejeitar total e completamente a vida que hoje vivemos, nessa negação do maléfico, do brutal, torna-se existente a outra coisa. E nunca o sabereis, o homem que sabe que está em silêncio, o homem que sabe que ama não sabe o que é o amor ou o que é o silêncio. que é o a o o E aí